Quase 570 mil contribuintes tiveram as declarações do Imposto de Renda deste ano retiradas na chamada Malha Fina. A Secretaria da Receita Federal informou que a maior parte dos que caíram na Malha Fina omitiram rendimentos. Mas o volume de declarações retidas neste ano representa uma queda em relação ao ano passado, quando foram registradas 700 mil retenções. A Receita informou também que serão abertas as consultas ao sétimo e último lote do Imposto de Renda nesta quinta-feira. As informações podem ser acessadas na internet.